Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A gente fala agora de um assunto que tem preocupado aqui no Amazonas, os casos de câncer infantil. E as autoridades de saúde alertam pais e mães para a importância do diagnóstico precoce para agilizar o tratamento. Pablo Natan tem lutado contra o câncer. Não faz tempo que descobriu a doença e foi por acaso. Todo dia que amanhece é uma graça de Deus e a luta continua. Eu nunca esperassei que isso acontecesse com meu filho, né? Ele tem feito o tratamento com algumas dificuldades, mas não perde a esperança de cura. Só na luta. A gente quer em Deus que eu vou ser curado. Descobrir a doença no comecinho, como Pablo, representa uma enorme vantagem para chegar à cura. Mas muitos pacientes que dependem do SUS já começam em desvantagem. Na corrida contra o câncer, a largada é o diagnóstico, que precisa ser feito o mais rápido possível. Só que as barreiras são tantas que nem sempre isso acontece. Demora muito os procedimentos. Aí então... Quando consegue? Quando consegue, retarde. A doença já tem tomado conta. O câncer é hoje a doença que mais mata adolescentes e crianças de 1 a 19 anos no Brasil. A cada ano, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 12 mil novos casos são registrados no país. Detectar a doença exige atenção a todas as mudanças na saúde da criança. A criança está tendo uma febre que não está gripada, uma criança está aparecendo rostidão no corpo que não bateu, sangramento na gengiva. Isso são vários sintomas. Procurar um médico, procurar um pediatra para suas crianças, procurar um médico que ele vai ver, fazer esses exames e vai ver realmente a situação dessa criança. O Amazonas é o estado com maior taxa de diagnósticos de leucemia em crianças no país, segundo o Emoan. Os pacientes que enfrentam dificuldades para fazer o tratamento encontram apoio em organizações não governamentais, como o GAC. Antigamente era menos diagnosticado, as crianças acabavam indo a óbito, as crianças do interior não chegavam na capital. Agora, como tem o suporte do GAC para crianças que moram no interior, tem como ficar aqui, fazer o exame, ir para o ambulatório, ficar em acompanhamento. Então, isso também melhorou muito. Eles organizam uma campanha para as próximas semanas. Querem novas doações. Se você quer doar alimento ou brinquedos, roupas, você pode procurar a instituição também. Você pode comprar a nossa camiseta da campanha. Mães e pacientes do interior, por exemplo, moram aqui. É uma forma de ficar mais perto do local de tratamento e diminuir os custos. Aqui, elas fazem várias atividades. A gente produz, ao mesmo tempo, a gente, entre as mães aqui, a gente faz uma troca de conhecimentos. Algumas já vêm com conhecimento de artesanato e outras que ainda vão aprender por aqui e se descobrem fazendo várias coisas. E uma dá força para a outra. Isso. Os produtos que saem da sala de costura, por exemplo, vão ser revertidos em recursos financeiros para ajudar no futuro de muitos pequenos. E a polícia apresentou, nessa segunda, dois suspeitos de latrocínio na Zona Leste, aqui da capital. Um deles é acusado de matar o empresário no mês passado. Este vídeo mostra o momento em que o empresário sai da distribuidora. Os suspeitos chegam em uma moto. A vítima ainda tenta voltar. Depois, decide correr. Mas é alcançada pelo acusado, que dispara três vezes. Em seguida, o suspeito rouba quase R$ 17 mil em dinheiro e foge. Depois do crime, a polícia passou a investigar os suspeitos. E descobriu que eles fazem parte de quadrilhas diferentes, mas que se juntavam para cometer assaltos na Zona Leste, aqui de Manaus. Para a polícia, Ícalo Fabrício, de 19 anos, foi quem atirou no empresário. Os policiais chegaram ao acusado depois de ter acesso às conversas pelo Facebook. Em um dos trechos do diálogo, Ícalo diz que precisa de munição. O outro suspeito, um adolescente, responde que conhece uma pessoa que fornece as munições, conhecido como Jonas. A intenção deles é planejar mais assaltos. Em outra parte da conversa, Ícalo diz que a situação para ele está embaçada, por causa do último latrocínio que cometeu. O adolescente que participa da conversa vai cumprir medidas sócio-educativas. Além de Ícalo, a polícia apresentou Jonas Tavares, de 18 anos. Ele é a pessoa citada na conversa que conseguia as munições. A partir do monitoramento dessas conversas que eram mantidas em redes sociais, conseguimos aí frustrar a ação de pelo menos mais dois assaltos que aconteceriam. Em uma drogaria e em uma panificadora que seriam aí cometidos tanto pela quadrilha do Jonas quanto pela quadrilha do Ícalo. Ícalo estava no regime semiaberto. Ele cumpria a pena também por assalto. O acusado saiu no dia 14 de maio do Compage e depois sumiu. O latrocínio aconteceu quatro dias depois. Ainda de acordo com a polícia, é possível que o informante do crime esteja preso. As conversas que foram mantidas nessas redes sociais indicam a participação de uma pessoa de dentro do presídio que possivelmente tinha contato com alguém da empresa ou uma pessoa próxima à família. Segundo as investigações, pelo menos cinco suspeitos participaram do crime e mais pessoas podem ser presas. Os dois vão responder por corrupção de menores, associação criminosa e latrocínio. A licitação do transporte alternativo vai oferecer 120 vagas para os executivos e 200 para os amarelinhos, números inferiores à quantidade de pessoas que participam no processo. Por isso, muitos temem pelo desemprego, mas há também quem aprove a regularização do serviço. Seu João costuma usar os ônibus convencionais e quando precisou pegar um alternativo, achou mais rápido. Porque eu não moro na Zona Leste, certo? Se estivesse lá para onde eu morava, era melhor assim. Toda um está do outro. Nós não, a gente tem que esperar hora em hora, duas horas esperando. Os alternativos também são chamados de amarelinhos e eles circulam na Zona Leste da capital. Rosifelto já tem o costume de pegar o transporte todos os dias. Eu acho que para mim está sendo melhor a lotação, né? Porque é muito mais rápido. E para onde eu moro, no Jorge Teixeira e de lá para cá, para mim se torna mais rápido. Segundo dados da SMTU, hoje circulam em Manaus 260 alternativos e 204 executivos. Mas muitos ainda estão irregulares. A superintendência quer regularizar o serviço, mas a preocupação da categoria é que muitos motoristas fiquem desempregados, porque o número de vagas é menor do que a quantidade de pessoas que concorrem à licitação. Sim, vão ficar desempregados, né? Isso é o lado ruim da licitação que houve. Muitos, muitos, muitos mesmo, eu acho que 90% eles, 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 realmente, eles vivem no transporte, né? Tem pessoas como eu, eu estou há 10 anos no sistema, há 10 anos lutando nesse sistema. Deu certo o porquê? Na falha do urbano, nós não temos greve e eles fazem greve. A licitação do transporte tem dividido opiniões, mas há quem encontre benefícios. A licitação, os motoristas vão ter mais garantias. Até para financiar veículos novos, hoje em dia eles têm dificuldade de obter financiamentos, porque hoje em dia eles estão com um contrato vencido. Então a licitação vai tornar eles legais, porque a licitação, ela tem uma validade de 10 anos por mais 10 anos. Então eles têm uma garantia até para buscar um financiamento perante bancos, para adquirir veículo novo, dentre as outras garantias que eles vão ter a levar em conta também a tranquilidade que eles têm para trabalhar, sabendo que eles têm um contrato de 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos. A categoria aguarda um impasse na licitação, suspensa dois meses por causa de denúncias e sem previsão para ser retomada. O problema é que as pessoas reclamam, fazem denúncias e o papel do Ministério é esse. O Ministério dessa vez não deu prazo, sugeriu a suspensão, mas não deu prazo. Eu até pedi que definisse uma data, mas não foi dada. Então nós estamos nas mãos do Ministério Público e espero que a solução seja a mais rápida possível, porque para melhorar esses dois modais é preciso dos contratos. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.